E vamos acionar o Jorge Cajuru, que hoje fala sobre as pautas de interesse do governo no Congresso Nacional. Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional. Hoje, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. A pauta. Há preocupação, neste início de ano, do governo Lula com fevereiro e suas pautas no plenário do Senado Federal e da Câmara Federal. O ano vai começar com uma histórica proposta para o fim da reeleição no Executivo. Prefeitos, governadores e presidentes teriam, a partir de 2030, um mandato de cinco anos, tempo suficiente para uma gestão boa, sem corrupção, que é o que todos vimos, desde Fernando Henrique Cardoso, em sua reeleição até hoje. E também a discussão importante sobre o alinhamento das eleições a cada cinco anos, a partir de 2030. Ou seja, o Brasil nunca mais teria eleição a cada dois anos, um mal tenebroso para o país. Tudo isso vai começar sendo discutido no Senado Federal, com uma boa perspectiva de aprovação, e depois irá para a Câmara Federal. Sei que todos no Brasil querem também o fim da reeleição no Legislativo. Porém, é preciso ter uma primeira etapa. Se colocar tudo de uma vez agora, não haverá aprovação. Nenhum senador federal, nenhum deputado federal, nenhum deles quer a reeleição. Portanto, vamos começar pelo Executivo. Brasília Direto, Nova Brasil FM em Rede Nacional, Jorge Cajuru. Brasília Direto, Nova Brasil FM em Rede Nacional, Jorge Cajuru. Brasília Direto, Nova Brasil FM em Rede Nacional, Jorge Cajuru,